Você vai estar para sempre dentro do meu coração Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção Enquanto houver você do outro lado Aqui do outro eu consigo me orientar A cena repete, a cena se inverte Enchendo minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim Donda a poesia, o verbo a saudade do outro é lutar Força e coragem pra chegar no fim E o fim é belo e certo Depende de como você vê Um novo credo A fé que você depois tem em você Só, só Enquanto eu respirar Vou lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou lembrar de você Só enquanto eu respirar A fé que você depois tem em você A fé que você depois tem em você Só enquanto eu respirar A fé que você depois tem em você Só enquanto eu respirar Vou lembrar de você Vou lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Você vai estar Você vai estar Para ser dentro do meu coração A fé que você depois tem em você Só enquanto eu respirar A fé que você depois tem em você A fé que você depois tem em você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar